Energia ao Cubo Pen Growth Eu consegui imagens, histórias de coincidências suficientes para provar que o Universo está apenas esperando por nós para pegarmos o que quisermos. Apenas esperando por nós para começarmos a usar esta energia que sempre esteve e está disponível para o nosso prazer e bem-estar. As histórias de Borboletas aparecendo, quando se estava sozinho, poderiam preencher a biblioteca do Congresso. Borboletas, no caso de você ser novo neste time, é apenas um dos sinais. Eu sugeri às pessoas que procurassem provar o princípio do carro dos seus sonhos em Energia ao Quadrado, que afirma Você afeta o campo de energia e atrai coisas para si mesmo, de acordo com suas crenças e expectativas. Pessoas encontraram Borboletas no meio do deserto, no papel higiênico, nas lapelas dos jalecos, em consultórios médicos e em máquinas caça-níqueis de cassinos. Isso para citar apenas alguns exemplos que me vêm à mente. Algumas pessoas ainda me escreveram para perguntar como faço para deixar de ver borboletas. Uma vez que você começa a focar em alguma coisa, isso parece se multiplicar tão rápido como a vassoura do Mickey Mouse em Aprendiz de Feiticeiro. Um leitor, que decidiu procurar palhaços, relatou que agora vê palhaços em todos os lugares. Em cartazes no metrô de Londres, em anúncios de revistas de bordo, nos ônibus, nas vans, em vídeos. O exemplo mais recente foi um filme em que Denzel Washington e Mark Wahlberg roubavam um banco vestindo máscaras de palhaço. E que cada vez que ele e sua esposa entram no carro, ouvem a faixa Clown, que é palhaço em inglês, de Emily Sandé. Não me surpreendo, considerando que vivemos num mundo focado em coisas materiais. Eu tenho resmas de histórias sobre manifestações de dinheiro inesperado. Os leitores acharam 5 dólares aqui, alguns centavos lá o tempo todo. Receberam aviso de decréscimo de juros em, por exemplo, seus empréstimos de seguro. O recorde até agora é, espero que você esteja sentado, 100 mil dólares em 5 dias. Algumas pessoas receberam flores cheias de sinais, sinais reais, que diziam coisas do tipo, se você está esperando por algum sinal, este é o sinal. Um leitor decidiu manifestar a cor roxa, considerada a mais difícil, e foi convidado para uma festa de mulheres, numa arena com milhares de assentos roxos. Então, eu acho que é justo dizer que energia ao quadrado se tornou um fenômeno. Ele deixou de ser um título engraçado em um pequeno livro preto para se tornar um verbo. Em vez de ter intenções, as pessoas dizem que estão equadrando seus desejos. Como por exemplo, eu quero um bilhete para a Copa das Confederações, eu apenas vou equadrá-lo. Ou então, eu preciso saber hoje se devo ou não fazer esta operação. Acho melhor equadrá-la. Vários amigos sugeriram que eu escrevesse um livro com todas as histórias notáveis. Uma espécie de caldo para alimentar a alma dos manifestadores. Considerando que sou um pouco parcial para escrever minhas próprias histórias, e também porque o meu antigo laptop caiu enquanto estava na Namíbia, limpando o arquivo de histórias que estava mantendo há tempos, eu decidi que honraria o seu pedido e vou concluir este capítulo com algumas das minhas histórias favoritas. Algumas são citações diretas, outras recontadas com minhas palavras. Todas são lembranças fascinantes de que vivemos em um universo participativo. Deus, só para usar um termo que a maioria de nós está familiarizado, criou um mundo que continua a criar a si mesmo. Então, recapitulando algumas histórias, como uma manobra inteligente para enganar você, para fazê-lo rever os princípios chaves de energia ao quadrado. Você ganha força, coragem e confiança a cada experiência em que realmente para e olha o medo face a face. Você deve fazer aquilo que acha que não pode fazer. Eleanor Roosevelt, ex-primeira-dama dos Estados Unidos Os nove princípios que escrevi em energia ao quadrado ainda são a base, o alicerce para aprender a dominar sua própria realidade. E mesmo que eu goste de pensar que sou independente e sei me manter sem outras ajudas, nunca é demais ouvir esse tipo de conselho novamente. Especialmente porque aquela velha escolha condicionada está tão arraigada que fica muito fácil retornar a ela. Quando você aprender a substituir paradigmas culturais antiquados e limitadores, é importante praticar um novo paradigma até que se torne uma segunda natureza. Até que não tenha de pensar mais nisso ou até perceber que milagres são apenas sua forma de manifestar coisas. Primeiro, o princípio do cara que está em toda a parte. Há uma força energética invisível ou um campo de infinitas possibilidades. Há um plano invisível que apoia o visível. Joseph Campbell, mitologista americano. Neste experimento, que funciona como um ultimato, eu pedi às pessoas para dar ao campo de infinitas potencialidades exatamente 48 horas para fazer-se presente. Para exigir um sinal claro, inequívoco, que não poderia ser confundido com mera coincidência. aqui está uma amostra de algumas das bênçãos recebidas. Eu encontrei 20 mil dólares em ações da Apple, que não sabia que tinha. E um produtor da Inglaterra me chamou para fazer um reality show de namoros no Reino Unido. Eu não queria esperar por 48 horas. Então, em vez de definir o prazo para a minha viagem de avião, embarquei no mesmo dia e adivinha o que aconteceu. Me sentei ao lado de um guitarrista famoso no avião. Eu li a sua primeira experiência para o meu marido. Fiz-lhe o pedido de um presente inesperado. E naquela noite, de maneira totalmente inesperada, ele ganhou uma Smart TV de 1.500 dólares. Para a minha primeira experiência, eu pedi ao universo por um sinal, que fosse difícil de acontecer. Na manhã seguinte, fui para a minha mesa de trabalho e liguei o rádio. Adivinha qual música estava tocando? Joana, de Kool & Gang. Fazia anos que eu não ouvia essa música. Como meu nome é Joana e eu sempre cantava Joana, eu te amo, eu sabia que o universo estava me dizendo que eu era amada. Fui criado como filho único e sempre desejei ter irmãos e irmãs. Durante anos, achava que não tinha outros parentes adultos que não fossem dois primos distantes no sul da Califórnia. Eu dei ao universo 48 horas. Numa quinta-feira, às 22 horas. Um de meus primos me deixou uma mensagem na manhã seguinte. E até segunda-feira, me encontrei com mais de 40 membros da família. Principalmente primos e primas de segundo grau. Tive momentos inesquecíveis. Conhecendo até quem eu nunca havia visto antes. Eu fui a um evento de pintura ao ar livre. Vendi duas pinturas e, em seguida, vendi mais de 15 no show de domingo. Dois anos atrás, eu havia estado neste mesmo evento e não conseguira vender absolutamente nada. De repente, um conhecido que sabia que eu estava noiva, insistiu em me presentear com um vestido de casamento de 7 mil dólares. Sou mãe solteira de quatro filhos e a maioria dos meus carros valiam menos do que isso até dois anos atrás. Então, graças a uma constelação de circunstâncias curiosas, me vi passando uma tarde de compras, almoço e meditação com uma das minhas autoras favoritas, Lisa Hankin. Manifestei 10 mil dólares dados por um padre católico de quem não ouvia falar há quatro anos. E olha que nem sou mais católica. Não estou brincando. Ele me deu de presente 10 mil sem hesitar. Segundo, o princípio do carro dos seus sonhos. Você afeta o campo de energia e atrai para si mesmo de acordo com suas crenças e expectativas. Não há nada mais enganoso do que um fato óbvio. Arthur Conan Doyle, escritor britânico. Para provar este princípio, eu dei às pessoas 48 horas para atraírem do campo alguma coisa simples, como um lindo pôr do sol, carros de cor verde, borboletas ou penas. Eis o que aconteceu. Se isso não foi tão insanamente incrível e completamente fora do meu universo de expectativas, eu não me incomodaria de partilhar. Fiquei em casa o dia todo trabalhando em meu laptop. Então, tinha certeza que não veria nenhum carro verde ou borboleta amarela. O delineamento experimental foi em minha mente porque eu sabia que ainda tinha o dia seguinte. Após o jantar, meu namorado, que não tinha conhecimento da minha experiência, me pediu para ir até a sala porque tinha algo para me mostrar. Como um presente de aniversário antecipado, ele fez isso para mim. Uma casa de borboletas. Há borboletas nela, na minha casa. Eu fiquei olhando para elas alguns dias e então decidimos libertá-las. Eu literalmente não conseguia parar de falar por 10 minutos. Estarei esperando os carros verdes aparecerem na estrada amanhã. Eu queria ter certeza. Então, pedi ao universo para me mostrar diferentes cores de carro. Roxo, amarelo e laranja. E sim, eu vi todos eles. No entanto, sou teimoso e queria ter certeza de que o universo estava ouvindo e que não era apenas uma coincidência. As cores de carro que eu vi eram diferentes, mas de nenhuma maneira absurdas. Decidi exagerar com a combinação de cores mais estranha que pudesse imaginar. Um caminhão rosa com bolinhas brancas. Dois dias depois, eu passei por um caminhão cor-de-rosa. E adivinhe, com bolinhas brancas. Eu estava no segundo dia do experimento número 2 e determinei que queria encontrar uma pena roxa, no meio do inverno no Colorado. Eu estava cético. Ocorre que meu primo havia perdido o filho nas inundações de Boulder, em setembro do ano anterior. Eu acompanhava as atualizações dos seus amigos e familiares em sua página no Facebook. Adivinha o que Wesley, meu primo, estava usando em uma das fotos que acabei de ver. A faixa que ele colocou na cabeça tinha uma pena roxa enfiada nela. Estou deslumbrado. Verdadeiramente deslumbrado. Para aqueles que ainda não acreditam e estão frustrados com o conceito de tempo, eu sei, é uma ilusão bastante convincente. Essa é pra vocês. Eu estava voltado para a manifestação de uma pequena bola de borracha vermelha. 48 horas depois, nenhuma bola. Isso foi há três semanas. Então, escrevi em minhas anotações que não estava focado o suficiente. Indo mais pra frente, hoje, no mesmo cruzamento onde eu vi o carro laranja escuro que pedi no experimento anterior, uma bola de borracha vermelha literalmente rolou do outro lado da rua com o vento e cruzou o meu caminho. Como se estivesse me provocando. Eu dei um pulo, me esquivei dos carros e peguei-a. Eu a estou segurando agora. Terceiro, o princípio Albert Einstein. Você também é um campo de energia. Eu não poderia mesmo fazer essas coisas todas tão bem. O que prova que nós, seres humanos, somos na verdade correntes de energia em movimento e foi uma verdadeira piada. Nele, expliquei como transformar cabides de metal no que eu chamo de varinhas de Einstein. Usando essas varinhas de energia caseira, as pessoas podiam ver os seus pensamentos em ação. Pensamentos positivos e felizes faziam as varinhas se abrir. Pensamentos negativos faziam com que se fechassem uma contra a outra. Leslie Draper, uma sensitiva de Oklahoma, que se intitula mística, foi para sua lavanderia local e adquiriu 50 cabides, ajustando-os como varinhas e entregou aos seus clientes, incluindo médicos, que ficaram, como ela diz, deslumbrados. Ela fez um vídeo fabuloso que colocou no YouTube, onde as varinhas visivelmente demonstram como nossos pensamentos interagem com o universo. Um leitor da Flórida me disse que os levou para o seu bar local, a fim de impressionar os amigos. Outro sugeriu que eu as fabricasse para vender em lojas de brinquedos. Eu também descobri que cabides de metal não são tão fáceis de encontrar. Talvez eles nunca tivessem sido. Quarto, o princípio abracadabra. Tudo em que você focar sua atenção vai se expandir. Por acreditar apaixonadamente em algo que ainda não existe, nós o criamos. Nikos Kazantzakis, escritor e filósofo grego. Nesta experiência, pedi as pessoas para focar, a partir do catálogo cósmico da vida, simplesmente mantendo a intenção de manifestar algo em suas vidas. Algo simples, algo que não implicasse alguma resistência imediata. Seguem algumas histórias de leitores comuns. Isso é tão incrível. Eu me enviei um cartão postal assim como você fez. Escrevi como se fosse outra pessoa, afirmando que havia adorado o que viu em minha exposição de fotografia e me chamava para oferecer um contrato. Bem, eu mandei o cartão na quinta-feira e na sexta-feira me foram oferecidos dois contratos. Eu ainda nem tinha recebido o cartão. Agora sou um verdadeiro crente. Só cabe a mim decidir o que quero. Eu pedi dinheiro inesperado. Não aconteceu muita coisa por alguns dias. Pouco depois, três clientes aleatórios me enviaram gratificações de presente, num total de 160 dólares. Fui a uma festa e me pediram para contar algumas piadas para a multidão no jantar. Mandaram-me um cheque de 250 dólares por isso. Então, faturei 410 dólares em uma semana. Hoje fui fazer uma caminhada e, no meio do caminho, desejei que tivesse trazido dinheiro comigo para que pudesse tomar um café. Como estava sem nenhum dinheiro, tentei uma experiência. Vou imaginar que encontrei algum dinheiro no chão, o suficiente para tomar um café. Ao mesmo tempo, pensei que deveria haver uma maneira de tomar um café de graça. Caminhei fazendo uma varredura com os olhos pelo chão. Depois, fui a um parque e, quando olhei, bem na minha frente, um cartaz dizia café e cupcakes escritos em uma van. Lá havia um cara que me fez um café com leite de graça. Estou manifestando em todos os lugares e aos montes. Nunca tinha ouvido falar de Lawrence Block antes de ler Energia ao Quadrado. e, em seguida, me deu arrepios instantâneos e decidi que tinha que ter uma cópia. Todas as buscas que fiz na Austrália levaram a becos sem saída. Fora de catálogo e definitivamente indisponível. Entrei em contato através de um website, perguntando se, talvez, houvesse uma cópia de reposição. A resposta de David Trevor foi a de que poderia haver algumas cópias em algum lugar. Ele iria verificar e, se encontrasse, incluiria no eBay e me avisaria na mesma hora. Acordei no dia seguinte e verifiquei um e-mail de David com um link para o eBay, onde estavam disponíveis 25 cópias recém encontradas, autografadas por Block, e que agora estavam disponíveis para venda. Excitado, tentei comprar um exemplar, mas, infelizmente, o último desapareceu enquanto processavam meu pagamento. Novamente mandei um e-mail para David, expressando a minha desolação. Sua resposta foi muito simpática. Se eu não me importasse, ele tinha uma cópia de segunda mão do livro e que ele ficaria feliz em me vender, pois, no final das contas, eu fui o catalisador para o frenesi no eBay. A cópia tinha pertencido à já falecida mãe de Block. Ela recentemente tinha devolvido a ele e a cópia tem uma dedicatória para sua mãe. Como isso é genial! Estou tão emocionada! Mal posso esperar para lê-lo. Eu pedi um pouco de comida de uma fonte inesperada. Esta noite, quando meu amigo veio para deixar sua filha comigo para passar o fim de semana, trouxe duas pizzas, dois pacotes de batatas fritas e de frango. Eu disse, estou pronto para um concerto de Billy Joel. Mesmo sabendo que no verão passado, Billy tinha anunciado que não faria mais concertos. Bem, dois dias depois, ele estava tocando na véspera de Ano Novo no Centro Barclay. Eu acho que isto foi algo realmente grande. Sexta à noite, decidi pedir um brinco que havia perdido. Isso pode não parecer tão importante para as pessoas, mas estes brincos foram um presente do meu filho, Dustin. Ele caiu de um penhasco em 2009 com a idade de 17 anos. Ele era realmente o nosso menino de ouro. Fiquei arrasada. Um dia, no verão passado, olhei no espelho para ver os brincos e tive um ataque, pois um deles caiu na pia e fiquei desesperada. Hoje, a pia do banheiro ficou parcialmente obstruída. Meu marido levantou o êmbolo um pouco para permitir o melhor escoamento da água. Quando fui escovar os dentes, olhei um monte de cabelo entrelaçado na parte inferior do êmbolo. Então, usei um palito para retirá-lo. De repente, vi algo redondo e, com o mesmo palito, consegui tirar de lá. Era o meu brinco. Menos de 48 horas depois de ter dado um ultimato, tive o meu brinco de volta. Eu sou uma mulher feliz. O princípio da coluna de aconselhamento. A sua conexão com o campo de energia fornece orientação precisa e ilimitada. Ou nós nos fazemos miseráveis ou nos fazemos felizes. A quantidade de trabalho é a mesma. Carlos Castanheda Antropólogo e escritor peruano Esta experiência encorajou as pessoas a desistirem de sua crença na separação e se abrirem à possibilidade de resposta para qualquer questão. Veja alguns relatos. Eu perdi um colar de diamantes que tenho usado quase todos os dias por 33 anos. Pouco mais de um mês atrás, estávamos fazendo um churrasco na grelha. Saí para cuidar dos nossos cães por duas horas e voltei para verificar a carne. E no chão, bem na minha frente, estava o colar de diamantes que tinha sumido há um mês. Parecia que alguém tinha acabado de polir as pedras, pois elas nunca haviam brilhado tanto. Será que ele foi para outra dimensão e em seguida fez o seu caminho de volta? Eu tinha pedido ao Campo de Infinitas Possibilidades, dois dias antes de fazer um voo para Nova York, que se eu estivesse grávida, me mostrasse duas mulheres visivelmente grávidas antes que eu entrasse no avião. Quando saí do primeiro voo para pegar minha conexão, não vi nada. Meu voo foi adiado em uma hora, então fui até a livraria. Estava olhando revistas e uma delas literalmente pulou para fora da prateleira e caiu aberta no chão. Adivinhe, a imagem de duas grávidas estava estampada nela. Eu pedi a Deus ou o universo que de três livros qual eu deveria focar e escrever em primeiro lugar. Listei os três em que tenho trabalhado. Um romance, um livro de não ficção e minha história de vida. Em menos de 48 horas, vi um post no Facebook de alguém que nunca me enviava mensagens. E ele dizia, ao escrever a história de sua vida, não deixe ninguém segurar a caneta. Uau, isso é tudo que posso dizer. Eu pedi algo que abrisse um grande sorriso no meu rosto. Então, estava escrevendo uma mensagem no celular quando entrei no prédio do workshop sobre o amor de Mesting Keep. Não estava prestando muita atenção, olhando para cima casualmente enquanto segurava a porta aberta para alguém. Olhem só, era o próprio Mesting Keep. E lá estava meu grande sorriso. Eu perdi um anel de ouro enquanto fazia jardinagem há três anos. Por isso, depois de ler seu livro, perguntei ao Campo de Infinitas Possibilidades se podia encontrá-lo para mim. Cerca de uma semana depois, eu estava limpando embaixo do fogão e encontrei o anel que tanto procurava. Fiquei realmente espantado. Como ele foi parar lá? Isso, para mim, realmente demonstrou o princípio. Mais do que se tivesse encontrado ele no jardim. Essa coisa realmente funciona. Minha pergunta era, devo ir em frente com a minha casa e refinanciar o plano? Eu moro em uma zona rural do Missouri, com trilhos de trem em frente de casa. Foi quando um trem passou acelerado e comecei a olhar as letras marcadas em negrito. Eram letras grandes, mas não formavam palavras. Vá entender. Esta manhã, me sentei ao ar livre e disse em voz alta. Estou seguro em assumir que não. Mas aquilo foi um sinal? Uma mensagem? Sim. No mesmo instante, ouço o clássico ding-ding-ding da travessia ferroviária e vejo outro trem se aproximando. Ele estava carregado de carvão, exigindo duas locomotivas para puxá-lo. Ambas portas da segunda locomotiva estavam totalmente abertas e balançando ao vento. Isso é inédito. O vagão que veio a seguir tinha a seguinte mensagem gravada. Não hesite em nos perguntar. Eu te amo. Eu te amo. Sexto. O princípio super-homem. Os seus pensamentos e a sua consciência causam impacto sobre a matéria. A lição começa com três palavras. Se nunca se lembrar de nada mais que eu disse a você, lembre-se destas palavras como um mantra. Pensamentos precedem tudo. Pensamentos precedem tudo. Pat Heldman, autor americano. Esta experiência envolvia fazer crescer sermentes de feijão verde em uma caixa de ovos. Tarefa popular entre mães e filhos. De fato, a variação do experimento feito por Dr. Gary Schwartz, da Universidade do Arizona. Eu pedi aos leitores que enviassem luz, amor e intenção a uma linha de sementes e basicamente ignorassem a outra. Recebi uma galeria de fotos que mostram que as sementes, que foram cuidadosamente consideradas, brotaram e cresceram mais rápido e mais alto do que suas contrapartes ignoradas. Segue um e-mail que recebi. Apenas uma nota rápida de diversão e brincadeira. Eu não podia suportar a ideia de jogar fora meus feijões germinados após a experiência. Então encontrei o lugar mais fértil em nosso belo prédio de apartamentos e os transplantei. Esta manhã, vejam só, eu tenho feijões verdes frescos. Isso vindo de um grão marrom. Depois de várias tentativas anteriores para conseguir fazer algo crescer naquele lugar. Fosse uma semente ou uma flor. Sétimo. O princípio do controle de peso. Seus pensamentos e sua consciência fornecem a estrutura do seu corpo físico. Não existem leis físicas no universo. Elas são mais como sugestões. Sri Aurobindo. Mestre indiano. Este experimento provou que os nossos pensamentos estão em uma dança contínua com nossos corpos e nossa comida. No momento em que estava trabalhando neste capítulo, recebi dois e-mails de leitores que diziam ter perdido uma grande quantidade de peso depois de realizarem o experimento de Jenny Craig. Isso significa não fazer nada, mas abençoar a comida e jogar fora os velhos padrões de castigar a si mesmo toda vez que vai comer. A seguir, estão os resultados da amostra em quilos perdidos por não fazer nada, mas mudar os pensamentos. A média foi de 12 quilos e meio. Outro leitor perdeu 18 quilos, fazendo apenas o seguinte. Eu desisti da culpa e me permiti comer qualquer coisa que eu queria. Oitavo. O princípio dos 101 Dálmatas. Você está conectado a todos e a tudo mais no universo. Aqueles que não acreditam em magia nunca vão encontrá-la. Roald Dahl, autor de Charlie e a Fábrica de Chocolate. Também conhecido como não localidade, este experimento pediu aos leitores para enviar mensagens para as pessoas sem o uso de e-mail, cartas ou qualquer outro meio físico. Eis os resultados. Eu apenas comecei o experimento 8 hoje, 19 de novembro de 2013, às 8 horas e 30 minutos. Decidi pedir que duas pessoas entrassem em contato comigo, um amigo que conheço há quase 40 anos e uma antiga namorada. Não tenho falado com nenhum deles há muito tempo. Então, fiz a minha intenção. Até abri a porta da frente e disse o nome completo de cada um deles e acrescentei. Me chamem. Em 15 minutos, recebi um telefonema da minha antiga namorada. Eu estava sentindo falta de um velho amigo com quem não falava há 2 anos. Enviei a intenção ao campo de infinitas potencialidades e ele me chamou 30 minutos depois. Recentemente li seu livro e sobre o incidente do prego. Eu estou trabalhando nesse conceito de manifestar tudo e fiquei fascinado. E sim, com inveja dele. Eu disse para o universo. Rapaz, eu gostaria de ter uma experiência alucinante como esse prego. Eu não esperava ter um, então segui em frente. Quando fui me vestir nesta manhã, estava na frente do meu armário e olhei para algo no chão. Era um prego. Eu gritei. Sim. O campo tem senso de humor. Eu quase podia ouvi-lo dizer. Você não queria um prego? Se eu não tivesse lido o seu livro, poderia simplesmente ter achado o prego e não pensaria mais nada sobre isso. Exceto me perguntar o que diabos ele estava fazendo ali. Para mim, isso realmente tem sido uma iluminação de como estamos conectados. É muito louco. A experiência mais recente que fiz foi alucinante. É aquela que você instruiu enviar uma mensagem para alguém que você conhece usando o conceito de não localidade. Você sugeriu focar em alguém que eu já tivesse conhecido. E também mencionou a afirmação de Bruce Rosenblum, que quando uma pessoa chama, a outra atende, vocês estão sempre entrelaçados. Isto me chamou a atenção, porque a pessoa que eu queria focar era a minha tia avó Neva, a quem nunca conheci. Ela morreu solteira e sem filhos antes de eu nascer. Eu herdei um anel que tinha pertencido a ela, e uma vez que ambos tenhamos usado este anel, achei que seria considerado como um aperto de mão. Assim, já que estamos ligados pelo sangue, eu também percebi que poderia contar com nossa ligação mesmo além da morte. Uma vez que ela havia deixado um grande buraco na minha árvore genealógica, pois sempre foi um mistério na minha família. E ninguém sabia ao certo quando e onde ela tinha morrido. Então, tentei sua experiência enquanto me dirigia ao trabalho na manhã seguinte. Disse em meus pensamentos assim, Olá, tia Neva. Eis sua grande chance. Eu quero saber o que aconteceu com você, onde e quando você morreu. Assim, sua história pode ser passada para os meus filhos e seus descendentes. Você, por favor, pode me ajudar? Obrigado. Durante a pausa para o almoço, eu estava navegando na web, quando recebi um alerta do site Ancestry.com, informando que surgiram um fato novo na minha genealogia. O mais estranho é que apareceu o registro de óbito dela na Califórnia, onde eu já tinha procurado antes várias vezes sem sucesso. De repente, o registro estava bem ali, condado de Los Angeles, Califórnia, 3 de setembro de 1926. Mas como é que é que eu não havia encontrado esse registro? Como é que o registro só apareceu no dia em que eu me comuniquei com Neva e pedi sua ajuda? Isso é incrível. Seu experimento funciona até mesmo para as pessoas que faleceram há mais de 80 anos. 9. O princípio da multiplicação dos pães e dos peixes. O universo é ilimitado, abundante e extraordinariamente generoso. Vamos deixar de caminhar pela vida, cegos pela escuridão e confusão, vendo sombras em todas as partes e cantos. Para provar este princípio, pedi aos leitores para passar 48 horas procurando pistas de bondade e beleza. Eu tive a ideia através do paleontólogo Stephen Jay Gould, que chamou de, o nosso dever, a nossa sagrada responsabilidade, gravar e honrar todas as pequenas e inúmeras gentilezas que, segundo ele, passavam muitas vezes despercebidas e invisíveis aos nossos olhos. Como estas listas eram muito grandes, literalmente centenas de milhares de coisas boas acontecem todos os dias, seria impossível publicar. Por isso, decidi dedicar esta sessão para algumas das centenas de histórias engraçadas que me enviaram. O campo de infinitas potencialidades, definitivamente, aprecia uma boa piada. Eu estava atrasado para o jantar de aniversário de um amigo, desesperadamente à procura de um lugar no estacionamento. Depois de muitas voltas ao redor do pátio do estacionamento, decidi. É isto, eu disse alegremente para os meus filhos. O que nós precisamos é que termine uma sessão do cinema aqui perto e, em seguida, todos vão começar a sair. Com esse comando, um espaço para estacionar foi aberto em frente do restaurante. Quase ao mesmo tempo, uma sirene de bombeiros tocou em frente ao cinema e centenas de pessoas correram para fora. Não só acabava um filme, tal como solicitado, mas também um incêndio começou e acarretou a evacuação do teatro em frente. Esta manhã, durante o café da manhã em um restaurante local, pedia ao universo um presente inesperado dentro das próximas 48 horas. Após olhar minha caixa de correios, cheguei em casa para encontrar o meu presente. Seis patinhos nadavam em torno da minha piscina. Meu marido ficou pasmo. Eu não tenho ideia de onde eles vieram. Não é apenas o universo agindo rápido, mas também com um grande senso de humor. Foi um presente delicioso. Meus filhos e eu ficamos às voltas com os patinhos. Caminhamos até a lagoa, próxima de um campo de golfe, e os deixamos lá. Uma das maiores sincronicidades que eu já presenciei aconteceu quando comecei a ler este livro. Minha esposa estava preenchendo alguns formulários online no telefone dela, como costuma fazer todas as noites. Às vezes, o capture, que ela tem que preencher para provar que é humana, são um pouco estranhos ou muito espirituosos, e peço que ela leia-os em voz alta. Noutra noite, ela leu para mim. O cara está em toda a parte. Ela achou estranho, e eu meio que pensei, hum, frase interessante, e não pensei mais nisso. Trinta minutos mais tarde, comecei a ler Energia ao Quadrado, e o experimento era, é claro, o cara que está em toda a parte. O fato de que a experiência era para pedir uma prova inegável da existência de Deus, que não pudesse ser explicada por coincidências, foi um verdadeiro tapa na cara. Continuamos na parte 4, onde iniciaremos com os novos experimentos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!